É que só não pode pegar a ganância no colo por causa do fã ali, mano. Não, a gente ia jogar ele no alto. De conversar, que quem sabe a fofoca toda é só uma sala. E a necessidade que o pessoalmente da Marcos conversar sobre política, sobre esporte. Essa calçada aqui tem história, então. E sobre as carinhas também. As carinhas? O senhor gosta de pescar? O senhor gosta de ver. Só acompanha. Só acompanha, senhor. Tá, então depois dessa maratona de mais de quase dois meses, né? Quarenta, cinco dias. Então, qual é mais esse período de segundo trono? Precisa se relaxar, né? Precisa relaxar. É quem sente tranquilo, caralho. Já caiu o ambiente. Prefisa, coleta lixo. São uma sala que a gente tem uma prioridade para aumentar o salento. O salento não aguenta mais tantos lixos na cidade. C'm Leute. T'sá um ritmo. T hemos mudado por Battery. Vai ter mais BH. Tchau. Boa NYPD. Boa NYPD. Boa NYPD. Boa NYPD. Obrigado.